Mas por uma boa razão, porque estávamos dizendo que há 50 anos atrás, no 9 de janeiro, um domingo de chuva Um grupo de pessoas também, não éramos nós Quantas vezes Ronaldo e Renato deixaram vocês noites em claro Quando crianças, depois como adolescente, clarear E vocês estão aqui com a missão quase cumprida Dá-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora